Minha comadre e meu compadre, tá um silêncio, um silêncio, depois aí das denúncias que veio à tona de que a Flam Adorno recebeu auxílio emergencial. Eu acredito que o Moab também deva ter, sim, recebido. O Moab, eu até concordo, deve ter recebido auxílio emergencial porque ele é um prestador de serviço, ele mesmo fala de arrumar alguma coisa de vitricidade aqui, outra ali, não sei o que lá, outra coisa do canto, né? E durante a pandemia não podia se trabalhar, né? Todos os prestadores de serviço foram os primeiros a não poder trabalhar. Então, se vir à tona do Moab receber auxílio emergencial, eu até não acho estranho, né? O Bolsa Família, enfim, né? Mas a Flam tem recebido, né? A Marta, o Marcos Pierre, né? Que ficou tão feio pra ele, né? Aquele dele dando uma de burro, de tonto, naquela live que ele gravou no escuro, né? Com certeza que era pro Brasil e Portugal não ficar reagindo a ele. A verdade é ser dito, né? Ele fez uma estratégia, ele falou assim, ah, não quero que ele fique me reagindo nos meus vídeos, porque ele tem o costume de fazer isso. Ficar reagindo, então eu vou fazer no escuro, ele vai reagir a mim no escuro. Ele fez isso, como ele. Aquele lá foi para o Brasil e Portugal não reagiu ao vídeo dele, né? Mas ficou muito feio. Ficou muito feio mesmo aquela live dele lá, onde ele deu uma de João sem braço, né? Não comentou os sinais, ele falou que ia investigar, que ele devolver o dinheiro. Até agora ele não falou nada. Silêncio total. A digníssima, silêncio total. A flã, silêncio total. Mas o que vem mais aí que nós vamos focar hoje é na flã, a dor. Depois das outras denúncias de que o Moab, né? Estava sendo processado por Maria da Penha, uma lei Maria da Penha. Para quem não sabe, a lei Maria da Penha é de agressões contra mulheres, né? De homens que agridem mulheres, né? Fisicamente. E ele está sendo processado lá na cidade de Tucumã, no Pará. Inclusive numa live, há um tempo atrás, o Moab, né? Conversando lá, que algumas pessoas que entraram na live, que falaram que é do Pará, ele comentou realmente que ele tinha, trabalhou lá no Pará, isso e aquilo e tal, né? De Tucumã, né? E ficou nesse embrólio aí. Então, porque o Moab mesmo disse que ele trabalhou em vários lugares e várias partes, né? Mas vamos que vamos. Então, minha comadre, meu compadre, ela ficou, ela está num silêncio sobre essa denúncia aí de que o Moab está sofrendo aí um processo da Maria da Penha, né? Porque é estranho, né? Esse silêncio dela, né? Porque é uma acusação grave, se ela realmente se consiste, enfim. Porque hoje, gente, as pessoas falsificam muito, é muita fake news, tão perfeitas, né? Que mostram assim. Você fica pássaro e vai ver, não é a realidade. Ela ficou silêncio. Depois veio outra denúncia de que ele estava sendo procurado pela polícia e que ele pode ter sido preso. Outra vez, o silêncio predomina ali. Predomina. Não se fala nada. Tem um velho ditado que diz assim, quem cala, consente. O Moab foi, ele comentou com ela sobre esse processo lá. Ah, falou? Pelo jeito parece que não, né? Foi pega de surpresa, inclusive. Porque ninguém vai ficar falando do seu passado, principalmente quando a pessoa tem um passado negro. Então, fica uma coisa assim. Ela, como uma pessoa pública, ela deveria vir a falar. Ou ela. Ou, eu acho que mais ainda, quem deveria falar sobre, no caso, é o Moab. Porque é uma coisa que é referente a ele. E quando isso aconteceu, ele não estava com a Flan, não. Mas ele deveria dar, sim. Vim falar. Agora, que cima é essa que a Flan tem pra ter maridos, né? Assim, com um passado, assim, bem, assim, né? É, trágico, né? Porque com o Edmilson, ela mesma falou, e o Edmilson também falou em vídeo, que ele bebia-se muito. Ele era muito bagunceiro. Ele era mulherene. Tanto que foi uma dessas que, né? Ele acabou tendo lá o filho dele, o Arquinhos, que tá, né? Nesse processo, nesse B.O. Aí, com ela, né? Sobre a herança, isso aqui, ele tá tudo em juízo, tá tudo em inquérito. O tiozinho tem processo. Assim, quando sai alguma coisinha fora de aquilo, o tiozinho vem informar. Porque o tiozinho tá informando sobre isso com bases, tá bom? Com bases do processo. Se alguém falou alguma coisa, se você virou alguma coisa, você tem o processo, não tem, então? O tiozinho tem, porque o tiozinho já vem aqui, já gostou. Uma, duas, três, quatro. Olha que processo. Bom? É complicado. Aí, ela foi e deu uma entrevista, acho que num podcast, ela falou assim, que ia pedir pra Deus dar um homem pra ela, um homem abençoado, prometido e etc, etc. Esqueci das palavras que ela disse, comente aí nos comentários. E veio o Moab. E o Moab veio com uma outra, né? Bagagem. De bebedeira e gordo de milso. De putaria, igual o de milso. Né? De coisas ilícitas, igual o de milso. O de milso se regenerou. Virou um homem de bem. Tal, tal. Dá pra se dizer isso nos vídeos dele, né? Todo mundo vive uma evolução. Pelo menos no eduio de milso. Isso aconteceu. Espero que com o Moab também, né? Mas, vem aí. Agora, tá vindo o passado. Eu acho, Frank, que Deus tá te dando, assim, uma forma de você realmente lipidar. Como fala? Fazer uma pedra bruta virar um brilhante, um diamante, né? Que você realmente consiga. Porque são os homens que você diz que Deus te prometeu, que Deus traria pra você. E eles não tem um passado, assim, tão limpos assim. Espero. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem defeito. Todo mundo já fez caca, cocô no ventilador. É normal. Todo mundo erra na vida. De fato. Né? Eu não tô aqui crucificando o passado do Moab. Eu não sei, com conclusão que se teve pra se chegar a esse processo de Maria da Penha, dele ser procurado pela polícia, dele poder ser preso de uma hora, de um dia pra noite, por causa disso e daquilo. Agora, levanto uma questão. Será que não foi que essa mulher que tá fazendo isso com o Moab lá em Tucumã, tá processando ele porque o Moab tá tendo uma vida, assim, pública? Onde o ego ferido? Porque tem esse tipo de pessoas que faz assim. Ai, se não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Eu vou destruir a pessoa. Vou abater a pessoa. Tem, não tem como mais. Eu já não sei de ver isso. Nós chegamos direto na TV, né? Quando a mulher pede a separação do marido, depois o marido vai lá e faz uma tragédia com uma mulher. Eu já não sei de ver isso. Vocês não veem? Agora, isso o quê? É amor ferido. A pessoa, claro, fica comigo e não vai ficar com mais ninguém. Será que não é isso também uma vingança dessa mulher? É isso que o Moab devia vir a público e comentar e falar. E não ficar em silêncio. Porque quem cala, eu digo de novo, consente. Né? O que vocês acham disso? A Fanta dando sorte com os maridos? Que ela fala tanto que pede pra Deus e Deus tá tão... O Moab, até agora, pelo que eu vejo ele trabalhando, virado na giraia, etc, etc. Né? Atirem pedra quem nunca pecou. Né? Atirem pedra quem nunca fez nada errado. Mas por eles serem pessoas públicas, a gente aqui comenta, fala. Minha comadre e meu compadre. Vamos comentar. Vamos destrinchar. Né? Mais tarde o tiozinho volta com mais quentinhas, tá bom? Vão lá no Instagram do tiozinho. O Instagram do tiozinho é tiozinho.oficial. Tá bom? Vão lá. Tá? Mais tarde o tiozinho volta com quentinhas. Beijo no coração. Fica com Deus. Mua!